Disparo quando o sol Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Censado de correr na direção contrária Sem podes de chegada Beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas véias não correspondem aos patos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades É, o tempo não para E não para, não, não para Eu não tenho nada pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando uma agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe a matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro Transformam o país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas véias não correspondem aos patos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades Se quiser, o tempo não para Não para, não, não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas véias não correspondem aos patos O tempo não para O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades É, o tempo não para Não para, não, 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 não para Se inscreva no canal Se inscreva no canal